Música Fala galera, beleza? Rangel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E de hoje que eu trouxe uma F756 Então já se inscreve aí no canal e deixa aquele like Olha ela aí, toda bonitona E já, João? Beleza Tranquilo? Bom Obrigado por ter aceitado aí o convite Vou dar uma geralzão nela pra vocês verem Os pneuzão Godrich Triton Olha o interior dela, galera É um multimídia ali, ó Olha lá A interna dela Olha a ponteira Olha o tamanho Você tá doido Bonitona demais Conta pra nós, João, como é que começou a sua paixão com essas caminhonetes e tudo É o seguinte, eu Logo de início Eu queria ter uma F100 Só que aí o preço da F100 como é muito alto hoje Pra você conseguir a F100 Eu falei assim, vou partir pra F75 Que tava um pouco mais acessível E aí busquei a F100 lá em São Paulo Ainda peguei na casa da pessoa quando eu comprei Mandei pra oficina Ficou uns dois meses pra arrumar Pra ela poder andar, pelo menos E aí eu fui de ônibus pra São Paulo Daqui de Uberlândia pra São Paulo E voltei dirigindo ela, eu e meu filho A gente levou mais ou menos 10 horas de viagem de São Paulo até aqui E veio direto sem parar Parava só pra abastecer Foi uns 3 tanques de gasolina Pra chegar aqui O motor funcionando daquele jeito, né? Porque não veio 100% arrumado, né? E foi assim, cara Viemos na confiança, né? Não ferveu, não aconteceu nada Viemos com Deus junto, né? Conta pra nós um pouco da mecânica dela que você colocou Tá, essa caminhonete ela tá com o motor do Opala 4 cilindros 4 cilindros a álcool Ela tá com o câmbio da C10 A mecânica todinha Chevrolet, né? Uma mecânica fácil de mexer, barata, né? E você pensou em fazer assim ficar melhor? É E quando eu comprei ela, a parte interna tava todinha Todinha sem fazer, né? Ela tava crua, né? Então aí eu fiz a parte da tapeçaria Tá um pouquinho suja aí, viu, pessoal? Fiz a parte dos bancos aí Agora eu tô acabando de fazer o painel Preciso fazer o volante também Trocar o volante E o painel embutir a central multimídia no painel E acabar o teto dela, né? Tem sempre alguma coisa pra fazer Quando acaba tudo que tem pra fazer Acaba a graça, né? Sempre tem que ter alguma coisa pra fazer, né? Você abre o capô dela pra nós? Vamos mostrar pro pessoal? Ô, velhinho aí, ó Motor 4 cilindros do Opala Opala álcool, né? Você sabe qual que é o carburador? Você lembra? Carburador eu... Eu não lembro agora qual que é Mas acho que é o H... H-34 H-40 Não lembro, cara, qual que é Nossa, tá bonitão demais Filtro insportivo A deadorzinha original? A deador é da... Da Toyota, né? Nossa, da Toyota O câmbio dela é o 4 marchas do... 4 marchas da D-10, né? Ré pra frente, né? Ré pra frente Diferencial original? Braseiro? Tudo? Tudo... Tudo original Tudo original Diferencial dela mesmo Só que ela é... Essa daqui é 4x2, né? Ela não é 4x4 Interação traseira só Tato demais O que você fez nela Desde que você comprou ela? Cara, falar pra você Que o preço que eu paguei nela Eu dobrei esse valor Só arrumando essa caminhonete aqui Eu já esperava Era o que... Era o esperado, né? Então aqui o que eu fiz? Eu troquei o radiador inteirinho Ela tava com o radiador de Uno aqui Então fervia pra caramba Então eu troquei o radiador Ela tava montada pra trilha, né? E eu queria um carro pra andar no dia a dia, né? Não adianta ter o carro pra guardar Deixar na garagem, né? Troquei todo o sistema de arrefercimento De água Então todo o encanamento aqui é novo A válvula de termostática aqui é nova Até a ventoinha do motor aí eu troquei Motor, fiz inteirinho Mandei abrir o motor pra pistão 05 Então o motor pegou um pouco mais de potência, né? Então tá no 05 Troquei todo o comando Troquei virabrequim Troquei cabeçote Praticamente o motor aqui é 0km Esse motor tá até na garantia, né? Carburador, fiz uma reforma geral no carburador Com troca de alguns mecanismos internos do carburador Que ele tava com um problema Que a gente tava afogando, né? A parte da direção hidráulica Também foi toda refeita aqui, né? Foi trocada as mangueiras, arrumada Sistema de freio também todinho arrumado Bateria nova Então praticamente aqui Tudo zerado Tudo zerado Carro anda igual o carro novo Não esquenta, funciona normal Você fala, ah, mas e consumo? Motor Opala, 4 cilindros, álcool Consumo aqui, dentro da cidade Eu faço 6km por litro Nossa, no álcool? Tranquilo, anda tranquilo Mas assim, eu não piso com força Eu ando na manha Andando devagarzinho Usa o carro pra ir trabalhar Voltar do serviço Tranquilo Sem problema nenhum Eu tinha um ponto que gastava mais que isso Meu ponto fazia 4km por litro Olha isso Caminhonete Por incrível que pareça Gasta menos que um ponto Gasta menos Galera pegou muita fama do 6 cilindro, né? O 6 cilindro é beberrão O 4 é mais Mas também depende muito do pé Tudo é pé, né? Tudo é, não adianta, né? Aqui a caminhonete é pesada, né? A lata dela é pesada Mas se andar na manha É bem tranquilo Se eu pisar aqui Vai um pra um Vai mesmo Olha isso aí, João Obrigado, viu? Obrigadão, senhor Por ter mostrado aí E é isso aí, galera F-75 aí E o escapamento também Ah, é o escapamento Você não falou? Espeirinho Não falou O coletor à ponteira Também foi feito Completamente Deixou zerinho É, eu vou dar uma ligada aí Pra você ouvir o barulho aí Liga lá Pra nós mostrar pra galera Peraí, desculpa aí Os travadinhos que tá dando É que o celular tá Tá dando esquentado Tá fazendo muito calor aqui Olha Que lento, hein? Você tá doido Olha o cheirinho de álcool O cheirinho de álcool é maravilhoso Você tá doido Top demais O barulho da marcha lenta Não tem nada melhor, né? É, muito Nossa, apaixonante É isso aí, galera Se inscreve no canal Deixa aquele like Compartilha E tamo junto Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.